Bom, vamos lá galera, simbora, gameplayzinha com ele, Tullin, com a skin do Kodex, essa skin que não foi adorada por muita gente não, hein, pelo contrário, e aí Black King, salve! O que vocês fizeram? O que vocês fizeram? Olha, o que vocês fizeram? Que é isso, fadinha dos dentes? Que agressividade é essa, mulher? Pronto, tô com a passiva. Tinha aqui, Crick, sim. Ah! Eu castiguei ela. Ela me castigou de volta, cara. Eu vou vazar daqui, velho. Tá dando ruim isso aqui pra mim, viu? Vou pegar a passiva aqui. Eu vi que o... Suporte tá ali, cara. É só recuperar o Life aqui, rapidão. Pera, eu vou limpar essa e aí eu vou rotacionar pra ele que tá o Exo, cara. Que agora vai ter Dragon. Agora eu vou cair fora logo, cair fora logo. Agora eu vou cair fora logo, cair fora logo. Eu vou cair fora logo, 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 c O Nacrotch vacilou um pouco. O Nacrotch vacilou um pouco. Não sei se ele estava esperando a minha chegada. Não sei, mas acabou que o aliado morreu sozinho. Acabou que o aliado morreu sozinho. Se fosse para aguardar a minha chegada, eu tinha que guardar todo mundo junto. Faleceu. É Man que fala. É Man. O Dragon, Dragon, Dragon. Deixa eu só limpar aqui. Pronto. Os zonas podem vir aqui. Os caras vão tentar pegar... O... O que é isso? identification, crawl captain control. O que é isso? Não deu para matar, não. O que deu para fazer galera, infelizmente. É, está bom. Mas dá pra pegar esse Dragon em. Vai, 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 vai Morreu, bufia Ah, não deu, cara Pegaram aqui, velho O bom é importante que você matar, né, velho Galera, eu fiz o que deu, Utei pra ir base, tá ligado Tipo Z, minha Ute pra ir base, vamos embora Bora, base, bora, base, bora, base, bora, base, bora, base Corre, 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 maluco, corre, maluco Não perde sua torre, não, perde sua torre, não Desceram, cara Sai daí, viado Corre daí, maluco Morreu, velho Eu avisei pra sair do lá, não saiu Ah, mas ele tá votado, velho Por isso Todo jeito ele morreria mesmo sem um gank da Da amiguinha lá Eita Chegou muita gente aqui Ah, velho, na moral, joga aí, Jimmy Bora ganhar esse jogo Porra, tão perdendo torre, já perdeu lá em cima, cara Eu quero ganhar, velho Vamos, eu já não jogo muito de tudo Ainda perdemos, a gente vai ficar fodido, velho Bora vencer essa parada, cara Vem aqui, menina Mocinha Eu vou te matar Não deu nem pra avançar muito, cara Droga Tá todo mundo morrendo, velho De forma ridícula Vamos perder o jogo Não vai dar pra vencer, velho Não vai dar pra vencer, não, galera Infelizmente, velho Desviei, foi do... Não daria pra matar mesmo, não, ali Droga Vamos lá Vamos lá pra aquele dragon, velho Olha o time todo fodido, velho 1 barra 3, 0 barra 3, 0 barra 2, 1 barra 2 Aí não tem condição, cara Aí, aí tá pesando demais Não tem como Olha lá embaixo, lá embaixo, lá embaixo, lá embaixo, lá embaixo, lá embaixo Vai, assim, lá embaixo, lá embaixo, lá embaixo, lá embaixo, lá embaixo, lá embaixo, lá embaixo Ah, fudeu, velho Ah, não morre! Não morre, capeta! Ah, morreu agora. Não vai dar não, velho. Não, não vai dar medo isso aqui. Vai dar medo isso aqui. Estou morto, velho. Ah, droga, droga, droga. Eu não posso perder, cara. Vai, vai, vai. Ah, droga, lá embaixo. Quando eu penso que vai dar bom de um lado, dar ruim no outro, velho. Mas vai, dá pra matar aquele cara, velho. Aí, matou. Bom, vamos lá. O Bernard por ali. Zanis descendo. Pode dar ruim. Estou seguindo um cheirinho de longe aqui. Um cheirinho de longe. Eita, gota. Ufa, o Joker que limpou. Vamos ficar só na beca agora. Não estou conseguindo chegar lá, cara. Já era. Morreu todo mundo, velho. Morreu dois ali. O ADC e o Mago, cara. O ADC e o Mago. Esse cara aqui deve... O ADC e o Mago, não. Eu olhei e fui pro time adversário. Morreu foram os tanques, na verdade. O Richter e o Tane. Eu estou bugado, velho. Limpar isso aqui rápido. E vou avançar lá embaixo, cara. Olha. Os Zanis vindo ali já... Ai, padaço, velho. Não posso partir pra cima, não. Não sou doido. Lá embaixo, lá embaixo, lá embaixo. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Galera, lembrando, com 130 pessoas na live, sorteio de skin pra vocês, hein. Ainda bem que ele correu. Ia me lascar muito ali, velho. Vamos, base, recuperar essa mana, cara. Meu, ele game já passou, né, pai? Agora começa o barril triplicado, dobado, quadriplicado. O negócio ficou bravo. Ah, tá com a joia, filho da mãe. Mas, pelo menos, perdeu a joia. Não vem, não, parceiro. Tava com a passiva aqui, meu viado. Não vem, não, parceiro. Ah, não deu, galera. Que bene. Ah, droga. Véi, véi. Os caras vão dar de G, maluco. Deu G, G. Acabou o jogo, galera. Acabou o jogo. Eu não entendo, véi. É por isso... É por isso que eu só jogo na jungle. É por isso que eu só jogo na jungle. Pra ter controle do jogo. É por isso que eu só jogo na jungle, cara. Porque eu quero ter controle do jogo pra vencer, véi. Porque se eu vou pra outra posição... Ah, vou pra mid. Não tem controle. O jogo vira uma bagunça. Não tem objetivo. Sai louco, cara. Eu não... Ah, droga. Bom, mas é isso, galera. Fazer o quê? Não somos feitos apenas de... De vitórias, né? Somos feitos de derrotas também. E pra quem pergunta... Jef, você não tá mais no México? A resposta tá aí. Essa partida é um ótimo exemplo disso. Não tenho carta pra me salvar aqui, né? Dessa vez. Não tem carta. Só tenho essa de vitória em dobro agora. Tá aí, galera. Resultado final da partida. Essa aqui foi a build final. Apesar que ninguém da minha equipe conseguiu fazer mais do que 4 itens na build. Infelizmente. Não deu pra farmar tanto. E essa aqui foram as estatísticas do jogo. Eu tive 40... Caralho! 40% do dano causado da equipe. E 70,6% de taxa de participação. Maior taxa de participação, maior dano causado. Resultado? Derrota, parceiro. Vamos ver como ficou os números aqui? Nosso da Cryt ficou 3,6. 3,6. Ele não conseguiu capturar dragons durante o jogo. A rotação foi toda feiosa lá e acabou prejudicando demais a equipe. O Richter ficou no mesmo patamar. 3,6. O Joker é 1,3. E até o suporte lá ficou negativo. Mas é suporte, né, cara? 2,3,9. O suporte foi o que eu não julgo. Ele jogou bem. Agora o restante, infelizmente, acabou pesando um pouquinho. Perdemos, mas fazer o quê? Dependendo de quem foi a culpa ou não. É 5 contra 5. E, cara, derrota. Perdemos. Mas não sempre vencemos. Foi um bom jogo.